Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula gratuita de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto Destruído em 2015, prova amarela, questão 158, que diz o seguinte. O HPV é uma doença sexualmente transmissível. Uma vacina com eficácia de 98% foi criada com o objetivo de prevenir a infecção por HPV. Nossa, quase que não sai. Dessa forma, reduzir o número de pessoas, de mulheres que venham a desenvolver o câncer de colo de útero. Uma campanha de vacinação foi lançada em 2014 pelo SUS, para um público-alvo de meninas entre 11 e 13 anos de idade. Considera-se que, em uma população não vacinada, o HPV acomete a 50% desse público ao longo de suas vidas. Em um certo município, a equipe coordenadora da campanha decidiu vacinar meninas entre 11 e 13 anos de idade em quantidade suficiente para que a probabilidade de uma menina dessa faixa etária escolhida ao caso vir a desenvolver essa doença seja de, no máximo, 5,9%. Cinco propostas de coberturas, de modo a atingir essa meta, estão aí as propostas. Para diminuir os custos, a proposta escolhida deveria ser também aquela que vacinasse a menor quantidade de pessoas. A proposta implementada foi a de, bem, vamos lá, prestando atenção, porque essa é uma questão de interpretação bem, bem complicada, tá bom? A proteção da vacina é de 98%. O risco de quem não é vacinada é de 50%. A proteção esperada é de 100 menos 5,9%, que esse aqui que é o risco aceitável. Se você subtrair 100 de 5,9, você chega a 94,1%, concorda? Porque se você é 6, 100 menos 6, 94, mas não é 6, é 5,9, você tem 94,1%. Esse é o pessoal aqui que você quer proteger. Então vamos pensar em termos de 100, já que é a percentagem, tá? Para cada 100 meninas vacinadas, se X são vacinadas, 100 menos X não são vacinadas. Concordam comigo? Beleza. Então vamos lá. Quem tomou a vacina é protegido? Sim. Quanto? 98%. 98% é a mesma coisa que 0,98. Então 0,98 por X está protegido, beleza? Agora, quem não tomou a vacina? 100 menos X. Qual a chance de pegar? 50%. Qual a chance de estar protegido? 50%. Então é a mesma coisa que dividido por 2. Aí você vai lá, iguala isso, 94,1%. Anima Adão e pensa que vai achar a resposta e vai gabaritar a questão, assim como aconteceu comigo. E eu fiquei agarrado, 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 agarrado e não conseguia bater, não tá a resposta, não sei o que, pesquisei. Depois que eu pesquisei, é que eu entendi a interpretação da banca, que é o seguinte, 0,98 está protegida, legal? Mas dentro desse pessoal que tomou a vacina e a vacina não foi eficaz, sobra 2%, não sobra. Então, 2% de X. Só que esse pessoal aqui vai acontecer com eles como se ela não tivesse vacinado. Qual o risco dele? 50%. Então, mais 50% está protegido. Aí você vai lá, faz a conta, dê um resultado aí e tudo mais e seja feliz. O problema é que essa parcela aqui, ela não está clara no texto. Então, na minha humilde opinião, é uma questão que deveria ser anulada, porque olha só, o HPV é uma doença sexualmente transmissível, ponto. Uma vacina tem eficácia de 98%. Foi criada com o objetivo de prevenir a infecção pelo HPV, vírgula, mas parou, não fala mais sobre isso. Ele não diz em momento nenhum que as pessoas que estão fora da eficácia da vacina devem ser consideradas como não vacinada e entrar no outro bolo. Não diz em momento nenhum. E é uma coisa que não está clara. Então, assim, você saber isso aqui, ou você é da área, que é a conta que o pessoal da saúde deve fazer, eu acredito que seja assim, ou você é telepata, né? Você entrou na cabeça do pessoal da banca e fez. Então, na minha opinião, deveria ser anulado. Mas já que é assim, vida que segue. Então, isso aqui dá 0,01x, né? 0,02 dividido por 2, dá 0,01x, mais 0,98, dá 0,99x. Então, continuando aí, a solução que me deixou tiririca da vida, porque se eu fosse aluno, na hora de fazer o Enem, ele teria errado essa questão, teria mandado uma carta lá pedindo anulação e essas coisas todas que o aluno faz. Então, vamos multiplicar agora. 99 vezes 2, é chato, né? Então, a mesma coisa que 11 vezes 9 vezes 2, 9 vezes 2, 18, e multiplicar por 11 é tranquilo, né? Um número para o lado, outro número para o outro, e a soma no meio. Se você não sabe isso, dá uma olhada que está em macete de aritmética lá e ajuda muito a tornar a conta mais rápido, né? Mas só que, né, vezes 99, vezes 0,99, então dá 1,98x. Aqui repete, na hora que multiplicar por 2, o dividido por 2 soma, e aqui vamos multiplicar por 2. Então, 2, ou seja, tirei o MMC, né? Estou falando aqui de maneira intuitiva, mas eu acredito que você que está se preparando para o Enem tem essa conta como algo natural, tranquilo? Então, fica 1,98x menos x dá 0,98x. Isso aí vai ser igual a 1,882 menos 100, então vai dar 8,82. Então, x vai ser 8,82, dividido por 0,98, aí o que você faz? Você coloca um 0 para poder tirar a vírgula, né? Então, vai ser a mesma coisa que 882 com 0 a mais, dividido por 98. Essa é a conta que vai te dar a resposta, tranquilo? Então, vamos lá. Qual é o número mesmo? 8820. 8820, dividido por 98. Então, vamos lá. Que tal 9? 9 vezes 8, 72, vai 7. 9 vezes 9, 81, com 7, 88. Bateu bonitinho, sobrou 0 aqui. Na hora que eu desço mais um 0, 90% que você tem que vacinar. Vai lá para a resposta 1, letra A. E aí... E aí... É... Obrigado.